Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o solstício de verão de 2020. Vamos lá? Primeiramente, quero saudar vocês com essa salva, que é essa defumação cheia até vocês, trazendo a paz, a calma, a alegria, toda a firmeza espiritual que nós estamos precisando neste momento. Pra falar sobre o solstício, todos sabem que existem quatro momentos no ano, que são o solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de primavera e o equinócio de outono. Então, esses quatro momentos no ano, eles são muito, muito especiais dentro do xamunismo, das culturas pagãs e diversos outros povos que passaram pela terra. Todos eles tinham um cuidado especial, tinham uma honra especial com esse dia que nós estamos nos aproximando, que é o solstício de verão. Então, basicamente, tem a ver com astronomia, com a inclinação da terra. E a gente tem o dia mais longo do ano, é um ápice, né? Vamos dizer assim, no caso agora vai ser segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, onde a gente tem o ápice dessa inclinação. Então, por isso, esse dia ele é marcado como solstício de verão para o hemisfério sul. E a gente tem o solstício de inverno para o hemisfério norte. Então, essa parte eu não vou me aprofundar muito, porque tem muita informação hoje em dia aqui. O que eu quero trazer mais pra vocês é como que a gente pode estar trabalhando essas energias em relação ao momento atual que nós estamos vivendo. Então, como todos vocês perceberam, 2020 foi um ano, e está sendo, na verdade, está sendo um ano, assim, muito diferente, muito particular, e com muitas adversidades das quais nós, como ser humano, corpo, mente e espírito, muitas vezes não estávamos preparados ou nem ainda conscientes do que está acontecendo conosco. Então, existem diversas profecias xamânicas, indígenas, que falam desse momento onde a gente vai passar por essa transição de consciência, uma transição onde todos os povos, todos os grupos e todas as nações fossem uma única tribo. Vamos dizer, resumindo isso, vamos dizer que a gente tem algumas profecias que falam basicamente isso, mas com diversos mitos, com diversas palavras diferentes. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês é que realmente nós estamos passando por este momento e 2020 está marcando a oportunidade que nós temos de fazer diferente. Então, no caso, para o solstício, que a gente tem essa data agora, já logo amanhã, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar se preparando, tomando um banho de ervas logo ao amanhecer do dia. Ao amanhecer do dia, significa que você vai acordar antes de amanhecer o dia pra preparar o seu banho de ervas, porque os povos antigos sempre faziam esses rituais naquele horário, naquele dia. Não importava se estava chovendo, se estava sol, se era noite, se era dia. E, às vezes, atravessavam dias, semanas em processos de jejum, de limpeza, antes de chegar àquela data específica, pra poder executar e reverenciar aquele momento. E esse, no caso, o momento do solstício de verão de 2020, ele vai se dar mais ou menos às 7 horas da manhã. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo vocês acordarem cedo, agradecer a vida, preparar um banho de ervas, que pode ser um banho de limpeza mesmo, um banho de limpeza, um banho de descarrego, onde você pode estar preparando com arruda, com guiné, com sálvia. E esse banho de ervas, você tomando ele, logo em seguida você descansa alguns minutos, toma um café, alguma coisa que você quiser, e você pode partir pra esse momento da purificação com a defumação. E aí, no caso, eu trago aqui pra vocês a sálvia, que é uma planta em particular muito importante, muito legal de se trabalhar nesses dias. Dentro das tradições mexicas, eles vão estar usando o copal branco. Dentro de outras culturas, cada uma vai estar usando a sua. O pessoal dos Andes, os Aymaras, os Quechua, enfim, eles vão estar usando o palo santo, eles vão estar usando o palo maduro. Você pode estar também fazendo essa defumação com sálvia, e você pode estar elevando o seu pensamento, direcionando ao Criador, ao Grande Espírito, ao Oxalá, a Jesus, a Buda, enfim, o nome que você sentir mais afinidade, a egrégora que você tiver mais conexão. E isso vai elevar o seu pensamento. Elevando o seu pensamento, você vai se conectar ao fluxo natural que está regendo este momento, que também é um momento que existe outro alinhamento, outra condição cósmica planetária, que é a entrada de dois grandes planetas que a gente tem aí no nosso sistema, que é Júpiter e Saturno, eles vão estar juntinhos no momento desse solstício, fazendo uma conjunção, como se diz no astrologuês, eles vão estar fazendo essa conjunção no signo de aquário. Então, tudo isso junto vai estar acontecendo, por isso este momento torna-se mais especial ainda. E os sábios, os antigos, os curandeiros, os pajés, as bezeleiras, todos eles têm uma consciência da qual, mesmo que você não tenha a informação de que está ocorrendo um evento dessa importância no cosmos, você tem uma consciência de que é um momento importante, de que nós precisamos preservar nossa energia. Se vocês quiserem fazer algum ritual, montar um altar, fazer uma defumação, fazer uma limpeza da casa de vocês, isso é muito bem-vindo. Então, porque a gente tem também um conhecimento que foi passado durante eras e eras sobre essa questão da astrologia. Muitos indígenas, eles têm o próprio conhecimento, eles têm a própria mitologia deles da criação do mundo e do posicionamento dos planetas. Então, os povos antigos, pelo contrário de nós que estamos aqui nesses últimos 200 anos, os povos antigos, eles tinham um conhecimento minucioso do posicionamento dos astros. E isso, eles relataram, escreveram e deixaram livros e foi marcado e marcou diversas gerações. E hoje nós conhecemos como astrologia, uma ciência. Então, quero deixar aqui para vocês esse chamado, para vocês buscarem um minuto ou mais, quantos vocês conseguirem, de concentração, para vocês fazerem uma meditação nesse dia 21, que ele vai ser muito importante. Por quê? O signo de aquário, ele traz um posicionamento, assim, muito mental, inovador, tecnológico. Algo que está à frente da nossa geração. Algo que a gente ainda não consegue compreender o como, por que, quando. Então, esses dois planetas, juntos, em aquário, eles estão marcando um momento onde a gente está entrando numa era sem precedentes. E também uma era onde a gente vai ter um avanço de coletividade, um avanço da tecnologia em prol do coletivo. Então, a gente começa a questionar assuntos como, por exemplo, as pirâmides, que é, tipo, o topo do sistema onde a gente vive hoje em dia, ele tem um topo e a base. E hoje em dia, todo o sistema que a gente vive, ele é um sistema vertical. Então, seja ele político, social, econômico, ambiental. Então, isso vai acabar nivelando no horizontal. Porque o aquário, ele traz essa questão de igualar todas as nuances. E ele traz também muitos questionamentos sobre como nós estamos vivendo em relação ao meio ambiente. por exemplo, que os nativos já diziam que é impossível a gente destruir toda a natureza para extrair recursos minerais, vegetais. Então, isso começa a ser questionado por nós. Então, a gente começa a perceber que nós só temos este planeta para viver e nós precisamos cuidar dele com mais consciência. Então, não adianta a gente falar, ah, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Nós podemos ser o veículo da transformação. E aquário traz muito isso. Então, é uma coisa muito da mente, de ideias criativas. E que a gente está aí vendo tudo o que está acontecendo com o nosso planeta, a nossa casa. Questões de aquecimento global, destruição da floresta. A perda dos recursos socioambientais. Que são os povos indígenas ainda vivos. Morrendo e não tendo a quem transmitir o seu conhecimento. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho dessas reflexões. E um pouquinho do que a gente pode estar trabalhando nessa questão de que, provavelmente, esse solstício de verão, agora, de 2020, ele vai marcar uma expansão com responsabilidade. Então, a gente vai ter uma expansão de tudo que a gente está vendo no nosso planeta. Só que a gente também vai ter que arcar os compromissos. E a nossa responsabilidade é com o que a gente, onde a gente vive, com as pessoas que a gente se relaciona. Então, isso tudo é colocado em xeque. O xamanismo são práticas ancestrais que podem nos auxiliar neste momento de transição. Neste momento de solstício. Neste momento que nós estamos aí vendo a nossa sociedade, nosso meio ambiente. Então, o xamanismo, ele prega o caminho das virtudes. O xamanismo, ele ensina você a ter um com o todo. Por que não? A gente já errou tanto. A gente, como ser humano, eu também me incluo nisso. Nós já criamos tantas regras e nada foi cumprido, de fato. E o que vem agora é uma questão de autoconsciência, autorresponsabilidade. Você é responsável pelo lixo que você produz. Você é responsável pelas palavras que você fala. Então, é isso que nós temos que buscar agora uma responsabilidade espiritual, uma consciência superior. Nos alinhar com os movimentos cíclicos da Terra. Para compreender qual o nosso posicionamento, como nós podemos reagir positivamente para construir um mundo melhor. Então, o solstício de verão é esse momento para você colocar um objetivo, uma meta, para você ter o que colher daqui seis meses, daqui um ano. Porque são ciclos. Então, nós vamos ter outro solstício de inverno o ano que vem. E também um solstício de verão ano que vem, daqui um ano. Então, o que você plantar hoje é o que você vai colher daqui seis meses, daqui um ano. E hoje, o que está acontecendo com você é fruto do que você plantou nos seus últimos solstícias. Então, gente, esse é o recadinho que eu tinha para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas eu espero que todos vocês gostem bastante de tudo que nós temos aí pela frente. Gratidão pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.